Você sabe o que o coração tem a ver com a lei da atração? Isso mesmo. O que um órgão do seu corpo tem a ver com a famosa lei da atração? Eu vou te explicar isso e vou explicar em termos científicos, porque isso é muito fácil de entender e muito prático. E uma vez que você entender a mecânica por trás da lei da atração, você vai saber como é fácil colocar isso em prática na sua vida. Bom, vamos lá. O que a lei da atração diz? A lei da atração diz que se você mantiver os seus pensamentos em uma determinada coisa, tiver fé que aquilo vai acontecer, você acaba de alguma forma influenciando a sua vida, influenciando as coisas à sua volta para que aquilo realmente aconteça. Se você parar para pensar, a fé diz exatamente a mesma coisa. Se você acreditar em algo forte, com toda a sua fé, você vai fazer aquilo acontecer. Se a gente parar para analisar várias outras coisas, o segredo, o efeito Isaías, que diz sobre o jeito certo de orar, que você não pode orar pedindo a Deus, você tem que orar agradecendo, mesmo que você ainda não tenha. Se você parar para analisar todas essas coisas, você vai ver que todas elas falam exatamente a mesma coisa. Os seus pensamentos, de alguma forma, influenciam a sua vida. E o que você está pensando com frequência, de alguma forma, vai ser trazido para a sua vida. Então, é assim que a lei da atração funciona. Agora, como e de que forma a gente consegue fazer a lei da atração funcionar, e como que a gente consegue colocá-la para funcionar a nosso favor? E o coração tem tudo a ver com isso, e é o que eu vou explicar agora nesse vídeo. Vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma maneira não tão técnica, de uma maneira bem didática, para que todo mundo consiga entender. Imagina o seguinte. O seu coração é um órgão que muitas pessoas acham que é uma simples bomba de sangue do corpo. Mas acontece que o seu coração, para bombear esse sangue, ele tem quatro câmaras. Dois átrios e dois ventrículos, que são as câmaras, os lugares por onde o sangue passa na hora que ele é bombeado pelo nosso corpo. Mas você já se perguntou o que faz o coração se movimentar e pulsar e fazer esse sangue circular? Eu vou explicar isso para vocês. Dentro dessas câmaras do coração, desses átrios e desses ventrículos, elas são recobertas de células que fazem uma troca elétrica com componentes que você tem no seu sangue. Ou seja, os eletrólitos. O que são eletrólitos? Cálcio, sódio, potássio. São elementos que você tem no seu sangue que carregam junto com eles uma carga elétrica. E quando o sangue com os eletrólitos entra na câmara do coração, as células que estão lá fazem uma troca elétrica com esse sangue, o que gera um movimento dessa câmara e que joga o sangue para baixo, para as duas câmaras de baixo. E quando chega lá nos dois ventrículos, é a mesma coisa. O sangue faz uma outra troca elétrica e joga o sangue para o restante do corpo. Essa movimentação é constante. Essa troca elétrica é constante, até porque seu coração não para de bater nunca. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, é que assim como a Terra, assim como qualquer outro equipamento elétrico, essa movimentação de cargas elétricas no seu coração, constantemente, gera um campo eletromagnético ao redor do seu corpo. E esse campo funciona exatamente como o campo eletromagnético da Terra. A energia sai do seu corpo por uma direção, faz um movimento circular ao redor do seu corpo, e parte dessa energia volta para o coração. Então, nesse processo, o coração, nessa pulsação, com esse campo eletromagnético, ele projeta parte dessa energia para o universo, e parte dela retorna para você. Hoje, os cientistas já conseguem medir esse campo formado ao redor do corpo, sem nem precisar colocar eletrodos no corpo da pessoa. E eles já conseguem ver que esse campo, ele atinge cerca de 4 metros de circunferência ao redor do corpo da pessoa. Ou seja, nesse momento, você tem uma bola, um círculo ao redor de você, que está sendo criado com a energia projetada pelo seu coração. E parte dessa energia está indo para esse campo à sua volta, e voltando para o seu coração, e ele lê essa energia quando ela volta. E isso é a sua intuição. Já parou em alguma situação na sua vida, quando você está conversando com alguém, mas alguma coisa dentro de você te diz que não é aquilo? Porque o seu cérebro está tomando uma decisão baseada naquilo que ele está analisando, mas o seu coração está sentindo a energia que está naquele campo, e consequentemente está sentindo a energia que está naquela pessoa próxima de você. Isso é a sua intuição. Então, o coração é muito mais do que uma simples bomba de sangue. Ele é o motor que faz a lei da atração funcionar. E o seu coração, como eu disse, ele está pulsando o tempo todo. Esse campo, ele existe o tempo todo até que o seu coração pare de bater. Inclusive quando você está dormindo, quando você está inconsciente. Agora, o que determina o tipo de energia que compõe esse campo eletromagnético? Essa é uma grande pergunta, e essa eu acho que é o X da equação, para você entender a lei da atração. Sabe o que determina o tipo de energia que compõe esse campo à sua volta? Os seus sentimentos e emoções. Isso mesmo. O seu coração vai estar pulsando o sangue o tempo todo, mas o tipo de energia que vai sair com essa pulsação, e que vai ser projetada para o universo, depende do que você está sentindo. Os nossos sentimentos e emoções, cada um deles tem uma vibração específica. Cada sentimento que você tem é um jeito diferente do seu coração bater. Quando você está triste, o seu coração vai bater em um ritmo. Quando você está alegre, ele bate em um outro ritmo completamente diferente. E junto com esse ritmo cardíaco, você também muda o tipo de sentimento e de energia que é projetada nesse campo. Então, se você é uma pessoa que está sempre sentindo sentimentos ruins, e frustração, e apatia, e insatisfação, é essa energia que você está constantemente projetando no campo. E assim como qualquer outro equipamento, ou como qualquer outro campo eletromagnético, isso vai exercer uma força de atração em energias do mesmo tipo. Se você é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, alegre, empolgado, adivinha só, o tipo de energia que você está emitindo para o campo é completamente diferente. E, consequentemente, eu tenho certeza que você deve só atrair coisas boas para a sua vida. Deve atrair boas oportunidades e surpresas. E é assim que a lei da atração funciona. Se você deixa com que a sua rotina defina como você vai se sentir, você está deixando a sua rotina dizer como a lei da atração vai funcionar na sua vida. Problemas e situações difíceis todos nós vamos ter na nossa vida. De todos os tipos. Não interessa se você é rico, se você é pobre, enfim. Todos vão ter problemas. E, óbvio, problemas e situações difíceis vão nos fazer se sentir mal, sentir coisas ruins. Isso é normal. É normal ficar triste quando uma coisa ruim acontece. É normal ficar triste quando você perde alguém querido, por exemplo. O problema é o que eu já falei, a repetição. Se o tempo para esse luto for mais estendido do que deveria ser, você provavelmente vai ficar repetindo no seu cérebro esses pensamentos e sentimentos negativos, vai fortalecer essas áreas no seu cérebro para trazer mais desses pensamentos, e vai estar enviando para o universo, para esse campo ao seu redor, energias negativas, energias de dor e de sofrimento, que vão atrair mais disso para você. Então, essa é a mecânica por trás da lei da atração. O seu coração não é uma simples bomba de sangue. Ele é o motor que faz a lei da atração funcionar. E o combustível da lei da atração são os seus sentimentos e emoções. Lembrem-se disso. O que eu sinto, eu posso estar consciente disso ou não, está fazendo a lei da atração funcionar para mim o tempo todo. E aí, com essa informação, eu quero que você se pergunte agora, qual que é o meu padrão de pensamento na maior parte do tempo? Quais são os pensamentos que eu tenho praticamente todos os dias? O que eu estou sempre pensando? O que eu estou sempre sentindo? Você acha que o seu padrão de pensamento é um padrão de pensamento bom, produtivo, útil, saudável para você? Ou você acha que você está constantemente se preocupando, seja com o passado, seja com as possibilidades do futuro, ou nunca está enxergando as coisas boas do seu momento presente? Quero que você faça essa reflexão. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, então, para fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Deixe aqui nos comentários e quem sabe isso pode virar um tema para um próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. E lembrem-se, mais importante do que pensar positivo é sentir positivo. Muito obrigado. 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 Obrigado.